E entra a Júlia comigo aqui, conferindo a temporada de inverno, tranquilo? Tudo bem? Dá um look na Júlia, quero saber o que ela tá vestindo. O que você tá vestindo, Júlia, de modo geral? Eu tô... Ih, gente, é cada peça de um lugar. Mas eu tô de... Das Lu, Nag Nag, esse Jeans at Religion, eu tô todo de... Você gosta de montar, look geral não, por exemplo, uma marca só inteira. Bom, eu tô no Yerkovic, que eu amo, mas eu gosto de montar, eu gosto de brincar de moda, assim. A gente tá vendo as coleções de inverno, o que que na moda do inverno você mais gosta, que peça do seu guarda-roupa? Olha, eu sou uma pessoa apaixonada, fascinada por calça jeans. Então, no inverno, eu, assim, sempre, calça jeans é uma coisa que você usa verão, inverno, todas as estações, né? Mas no inverno, eu sempre boto, enfim... Vida profissional? Oi? Como é que tá a vida profissional? Tá bem, agora eu tô de férias, né? Eu acabei de fazer, de voltar de Los Angeles, eu fiz um curta lá e, enfim, mas a vida profissional tá... Como foi lá em Los Angeles? Foi ótimo, foi uma delícia, foi uma experiência nova, uma experiência maravilhosa, bem diferente. E agora eu tô de férias, tô curtindo, enfim, tá uma delícia. Muito obrigado, Julia. Obrigada a você. Obrigada, Julia.